E aí, família, suave, mano? Tudo bom com vocês? Bom, família, recentemente, mano, surgiu um errozinho do Roblox, tá ligado? Pra quem usa script, exploit e tudo mais. E tem muita gente, mano, que não tá conseguindo resolver, já fez de tudo, não tá conseguindo resolver esse erro de jeito nenhum. E eu vou tá deixando agora, tá ligado, na tela uma platizinha do erro, pra vocês poderem ter noção de qual erro eu tô falando, né? Mas, basicamente, mano, esse erro aí que tá aparecendo na tela, mano, esse URL running a um supported version Roblox, tá ligado? Que, basicamente, mano, é como se você estivesse executando uma versão do Roblox que não é suportada, tá ligado? Então, assim que você tenta injetar, se não me engano, injetar ou então executar o script, mano, ele meio que dá esse erro e você tem que fechar o Roblox, né, cara? Então, meio que crash o Roblox assim que esse erro aparece, né, mano? Então, é um erro bem chatozinho de se resolver, tá ligado? Mas eu vou tá ajudando vocês com esse erro aí, mano, porque eu achei um programinha, né, que vai ajudar vocês a resolver esse erro e tudo mais, tá ligado? E esse erro é meio que chatozinho de se resolver, mano, por causa que não tem nenhum tutorial ensinando vocês a resolver esse erro, né, cara? É, eu procurei tudo, se não me engano, eu achei um, mano, só que o tutorial não era brasileiro, né, e tá meio complicado vocês entenderem. Então, é, eu vou tá ensinando pra vocês agora, tá ligado? Como é que faz pra resolver esse erro e é bem simplesinho, né, mano? Então, sem muita enrolação, mano, se bora aí pra mostrar pra vocês, tá ligado? Beleza, família? Agora eu vou tá ensinando vocês a como resolver esse erro, tá ligado? E, cara, basicamente você vai ter que baixar um programinha, tá ligado? É esse programinha aqui, ó, Roblox Fixer, mano, que eu vou tá deixando download aqui no meu site, mano, só você vir aqui no meu site, clicar em ferramenta, espera um pouquinho pra carregar e vir aqui Roblox Fixer e procurar que você tenha esse nomezinho erro aqui, tá ligado? Fixer erro, Yuri Rani, Aronsported Vestion Roblox, tá ligado, cara? Então, é só clicar em download, espera um pouquinho, vai carregar o link Vertice, né, padrão, você aí abaixa, vai clicar aqui em Free Access, Switch Address, né, vai concluir as etapas e tudo mais. Assim que clicar, mano, vai adicionar você pra essa página aqui, ó, vai clicar em download, salvar, executar esse arquivo aqui, dá um sim, tá ligado? Isso fica pra você, dá um ok, vai esperar carregar rapidão, mano. Dá aqui um avançar, bota em ignorar tudo, mas caso não apareça em ignorar tudo, você dá um recusar, tá ligado? Dá um executar, vai vir aqui pro Melha Fire pra você tá baixando ele, mano. E assim que você baixar, é só você executar ele, mano, não tem muito o que fazer, tá ligado? Só você realmente executar ele, não precisa nem executar como administrador, mas caso dê erro, você executa uma comunidade administrador, tá ligado? Então, só executar aqui, e assim que você executar, mano, vai abrir esse CMD aqui, tá ligado? E pra vocês vai tá aparecendo outra imagem, mano, vai tá aparecendo uma imagem na cor verde, tá ligado? Dizendo que resolveu o problema e tudo mais. Pra mim tá aparecendo essa imagem aqui, porque eu não tô tendo esse erro, tá ligado, mano? Meu erro já tá consertado. Então, eu não tô tendo esse erro, por isso que não tá aparecendo, que não encontrou a versão do Roblox, cara. Mas o seu vai tá dizendo que encontrou, né? Dizendo que resolveu o erro e tudo mais. E assim que você aparecer a mensagem verde, você pode fechar, mano. Abrir o seu Roblox, injetar aí com o seu exploit, que vai tá funcionando de boa, tá ligado? Então, realmente é bem simplesinho, mano, de resolver esse erro aqui, mano. Não tem muito o que fazer. Mas muita gente não sabe como resolver, porque não tem nenhum tutorial no YouTube falando como resolver esse erro, tá ligado? Eu acho que eu sou o primeiro canal aqui, BR, ensinando a resolver esse erro, tá ligado? Porque é um erro recente, mano. Então, nem todo mundo sabe como resolver esse erro e nem todo mundo tá tendo esse erro aqui, né, mano? Mas pra quem tá tendo esse erro aqui, né, e tudo mais. Tomara que esse meu vídeo ajude vocês aí, né? Então, caso tenha gostado e caso esse meu vídeo tenha ajudado vocês, deixa um like aí, tá ligado? Se inscreve no canal que vai ajudar muito o canal a crescer cada vez mais. E compartilha esse vídeo aqui pro seu amigo, tá ligado? Que tá tendo esse erro aí. Então, é isso aí, né, família? O vídeo foi meio curto mesmo, mas pra ensinar vocês e tudo mais. Então, vou ficar com o vídeo por aqui, mano. Um forte abraço pra vocês aí. Tamo junto. E fica com Deus. E fica com Deus.